12 de outubro Solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Padroeira do Brasil No ano 1717, nas águas do rio Paraíba, três humildes pescadores realizaram uma pesca milagrosa. Ao puxarem de volta para seu barco as redes lançadas, descobriram dentro delas uma pequena imagem de Nossa Senhora da Conceição, quebrada em duas partes e escurecida pela lama. Nossa Senhora Aparecida foi destinada a tornar-se o consolo, o amparo e a glória do povo brasileiro. A imagem foi guardada na casa de um dos pescadores até 1732, quando seu filho construiu um oratório para ela. Já naquela época, os fiéis se reuniam lá toda semana no sábado para rezar o terço. A fama da imagem se espalhou devido aos favores milagrosos concedidos por Nossa Senhora e, em 1745, a primeira capela foi inaugurada. Desde então, a imagem foi transferida duas vezes, para a Velha Basílica, no fim do século XIX, e para a atual, no século XX. Desde o pontificado de Pio X, vários papas mostraram sinais especiais de honra ao lugar onde a imagem de Nossa Senhora é venerada. Em 1980, o Papa São João Paulo II solenemente consagrou a Nova Basílica Nacional. A Nova Basílica resplandece com mosaicos representando Cristo, Senhor da criação e da história, e os santos e santas da história da salvação, desde os nossos primeiros pais até os santos homens e mulheres brasileiros de nossos tempos. No meio de toda esta beleza e simbolismo sagrado, se encontra a simples imagem de Nossa Senhora Aparecida, Mãe e Padroeira do Brasil. Nossa Senhora da Conceição Aparecida Mãezinha, rogai por nós.